Então, Ratinho, a gente fez os exames, né? Fomos às clínicas especializadas, exames de sangue, todos os exames possíveis, pra ver até que ponto que ela tem condição de melhorar, né? Ela tem alguma melhora, é possível, uma melhora pra ela, né? E essa é a expectativa de toda a família que está em Cuiabá agora, perto de Cuiabá, assistindo, né? Que é que ela melhore, que ela possa falar alguma coisa, andar, talvez, não sei o mesmo que pode ser. Nós já temos algum resultado médico? Olha, temos um médico que está aí, né? Doutor Rafael, que pode dar uma informação mais precisa. Então, vamos receber aqui o doutor Rafael Cortes, ele pode falar pra nós. Primeiro, doutor Rafael, oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo ao programa. A gente quer saber, doutor Rafael, o que dá pra fazer nessa altura do campeonato, vamos chamar assim. Bom, em primeiro lugar, o caso da Vanessa é hipotiroidismo congênito, ou seja, ela já nasceu com essa doença. Então, o que a gente pode fazer? Nós já fizemos a consulta médica, e eu estou aqui com os exames laboratórios, que naturalmente comprovam a doença que ela apresenta. Agora, a perspectiva de melhora dela, Ratinho, é, eu acredito, muito grande. É preciso que ela tome remédio, pelo menos até o resto da vida, pra poder superar a deficiência de produção do hormônio da tiroides. Conforme ela vai tomando, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo, eu tomo cintroide, eu tomo cintroide 125. Isso, 125 microgramas. Microgramas. Isso. Eu tomo cintroide 125. Acho que tem bastante dinheiro que tem, é um negócio muito comum até. O caso dela é mais grave, né? Gravíssimo. Inclusive, a gente tem aqui a constatação do TSH dela, que é o valor que diz a quantidade de produção de hormônio dela, é muito baixo. O T4 livre dela também é bem alterado. Então, o tratamento vai ser semelhante a você. Ela vai começar com uma dose pequena de hormônio tiroideano e vai aumentando progressivamente. E nesse momento ela pode ir melhorando? Olha, o que eu pretendo com isso, Matias? Melhorar as condições metabólicas dela. Ou seja, quem sabe fazer ela andar, porque ela não anda. Então, qual a característica do hipotiroidismo? Então, ela tem esse rosto inchadinho que ela tem, as mãos também, ela tem uma hernia umbilical. E o hipotiroidismo congênito também é chamado de cretinismo. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. O hipotiroidismo congênito é o cretinismo. Até muita gente confunde, acha que, por exemplo, seja uma ofensa. Mas, na verdade, é uma doença que caracteriza a diminuição da produção de hormônio tiroideano. Então, ela tomando esse remédio, ela pode ter uma chance até de andar, é isso? Se Deus quiser, o que a gente espera. Que a gente espera. Melhorar as condições metabólicas. Quem sabe ela ficar mais espertinha, né? Se bem que eu, né? Ele está brigando com ela. Ela é muito carinhosa. Nós atendemos ela no consultório. E a gente vê que ela tem um potencial muito grande. Nós esperamos, realmente, que ela possa vir a melhorar clinicamente. Quem sabe daqui seis meses, ao iniciar o nosso tratamento, a gente já consiga uma resposta favorável para ela. Olha, tem um telefonema aqui do doutor José Carlos Amaral. Quem é o doutor José Carlos Amaral, Vanessa? Ratinho, é o seguinte. A gente conseguiu um tratamento médico através do governo do estado do Mato Grosso. O hospital universitário Júlio Miller vai fazer o tratamento. E o doutor José Carlos Amaral é o médico que vai ficar responsável pela Vanessa, juntamente com o hospital universitário Júlio Miller. Deixa eu conversar com o doutor José Carlos. Doutor José Carlos, boa tarde. Boa tarde, né? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer, tudo bem. Doutor José Carlos, nós estamos aqui com a pequena Vanessa. E a gente vai agradecer sempre essa boa vontade sua de cuidar da Vanessa pra gente, tá bom? Com certeza, será um prazer. Acho que não é um salto. É muito querido pela comunidade que você vai. Nós temos o mesmo prazer em ajudar a Vanessa. Olha, muito obrigado a todo mundo aí do hospital. Muito obrigado a todos vocês do Mato Grosso que estão ajudando. Muito obrigado ao doutor que teve a gentileza de vir aqui. Doutor Rafael Cortes que veja. E geralmente médico não gosta muito de aparecer em televisão. Mas já nós pedimos encarecidamente pra ele vir aqui. E lá nós temos aí o doutor José Carlos Amaral que vai continuar o trabalho que o senhor começou aqui, tá bom doutor? É isso, eu espero que ele realmente continue e periodicamente faça os exames e a gente vai trazê-la talvez em breve aqui pra ver a melhorar a clínica, tá bom? É, se Deus quiser a gente vai conseguir vê-la andando aqui nesse palco. A gente vai conseguir, se Deus quiser. Né? Eu queria agradecer muito também. Agora, teve umas pessoas aqui que eu queria aproveitar e agradecer também. É, a indústria, o grupo Gazin, o grupo Gazin deu móveis novos pra senhora, viu? O grupo Gazin deu móveis, móveis pra senhora. Casa inteira, olha os móveis aí. Vamos ver o VT, vai lá, roda o VT, vamos ver, vamos ver. Vai lá, pode rodar. Olha aí o VT. Olha aí, ó. Olha aqui ela ganhou, olha aqui. Aqui ela ganhou isso aí, todos os móveis. Todos os móveis que a Gazin, a Gazin é um grande grupo de móveis que tem no Brasil, ando pelo Brasil todo, você vê móveis Gazin e tá nos ajudando bastante aí. Muito obrigado ao seu Gazin, que é meu amigo particular, um abraço muito forte pra ele. O grupo possui 140 lojas do Brasil e só no estado do Mato Grosso são 62 lojas. Todos os clientes do grupo Gazin, um grande abraço do grupo Gazin, nosso aqui. A doação foi servida por Edson Olesk, gerente de marketing, o Mário Valério Gazin, que é o presidente do grupo, o senhor Mário. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado sempre pela ajuda, o senhor sempre tem feito aí com as pessoas que precisam. É, nós vamos construir pra senhora também. Só um detalhe, Radin, dá licença, um minutinho. Um minutinho. Eles têm um problema, a moradia deles, a moradia deles não é legal. Eu até tenho o VT que eu gostaria, se possível, a gente mostrar o VT. Então vamos mostrar, vamos mostrar o VT, vamos lá. Vamos ver? Vamos mostrar. Se vem o VT. Sobre a moradia, aqui é a moradia. Voltamos a Dom Aquino, no Mato Grosso, onde vamos encontrar seu José. Seu José, além do tratamento da filha, tem um outro sonho. Vamos conhecer a casa, então, do seu José, que mora aqui com a esposa, mais a Vanessa, né? É, mais a Vanessa. É uma casa simples, né? A gente vê que os móveis do senhor não são bons, né? São móveis mais velhos, um pouco. E velhos já, porque a gente não tem condições de comprar um novo. Aqui é o quarto, nesse aqui é o quarto da Vanessa, né? Vamos entrar aqui no quartinho da Vanessa? Vamos entrar aqui pra ver o que nós temos aqui. E não é muita coisa, né? Temos aqui um bercinho, né? Que é onde ela dorme? É, onde ela dorme, aqui no bercinho, ao lado nosso aqui. Então aqui, olha só, aqui é o guarda-roupa da família, né? Isso não é um guarda-roupa, é uma prateleira improvisada de guarda-roupa, né? É, é uma prateleira. Aqui a gente tem condições de comprar um guarda-roupa, nem pra poder guardar a roupa. Não tem jeito, né? A gente arruma a prateleira e põe, né? Não tá sobrando nem pra comprar um guarda-roupa, não tá sobrando. Pra guarda-roupa não sobra, nem que a gente ganha pouco, né? Aí não tem como a gente comprar. A casa do senhor também não tem, de nota que não tem forro, né? É a telha, né? É tudo sem forro, a casa. Tem umas rachadurazinhas ali, pequenas ali, né? Tem umas rachaduras, já dei de... Logo nós mudou pra cá, a gente acabou de fazer, logo rachou também. Certo. Agora o sonho do senhor, vamos sair aqui pra fora um pouquinho. O grande sonho do senhor é aumentar a casa do senhor aqui pelo fundo. Me parece que o senhor queria construir alguma coisa aqui no fundo. Vamos dar um pulinho aqui? Aqui no fundo, então, vamos abrir a porta aqui? Então o senhor queria aqui no fundo aumentar a casinha do senhor, né? O senhor queria fazer o que aqui, senhor José? Eu queria fazer, eu quero fazer uma peça, né? Fazer um puxado pra cá, puxar uma peça, fazer uma área aqui no fundo com um tanque aqui pra dentro, pra ficar mais favorável pra gente, pra dar banho na criança, né? Um tanquezinho pra lavar a roupa. Pra lavar a roupa, tudo aqui. Ou seja, não era muita coisa não, só pra gente notar aqui não tem nada, seria nesse pedacinho aqui fazer só um cômodozinho a mais, é isso, né? Só um cômodozinho a mais, fazer uma peça pra lá e um puxadinho daqui da área, só pra botar o tanque pra ela. Já tava bom demais? Tá bom demais. Já ficaria mais feliz? Mais feliz. Quero mais saúde pra minha filha, ver ela feliz e eu feliz também. O senhor se emociona muito quando fala da neném, né? O senhor ama muito ela, né? Eu amo demais. Eu não aguento ficar sem ela, falar a verdade, sair assim, passar o dia pra fora, ela já não aguento ficar sem ela. Eu ligo direto pra saber como é que tá, como é que não tá, né? Sempre ela senta mais eu, pra comer mais eu, né? Aí eu chego, põe um comido na boca dela, ela já me chama, papai. Aí eu já sento perto dela, e ela já abraça pro lado do meu braço assim, aí eu vou colocando um comido na boca dela, fui indo ali junto mais ela. É a hora mais feliz que eu sinto. Ela tá ali junto mais eu. Muito bem. E avisa então o seu marido, que é a construtora Celeiro, com uma atriz em Jaciara, lá no Mato Grosso, e filial em Sinop, também no Mato Grosso, tá há 20 anos no mercado, quer dizer, é uma boa construtora, especializando em estrutura metálica e barracões pré-moldados. Ela vai doar tudo aquilo que o seu marido tá ali. Então, o Erasmo Schneider, muito obrigado Erasmo, dono da construtora, acho que é o dono, gerente. O Erasmo, muito obrigado, Erasmo Schneider, muito obrigado. E o programa fica muito feliz, muito grato, eu acho que é brasileiro ajudando brasileiro. O exemplo tá aqui do doutor Rafael Cortes, que também tá ajudando. E é isso que nós temos que fazer, a gente sempre tem que se unir e tentar ajudar brasileiros que precisam da gente. Tá certo, doutor? Grande abraço, muito obrigado a todos. Um abraço forte. Vanessa. Vanessa, tudo bem? Você viu o papai lá, Vanessa? Você viu o papai? Você viu o papai na televisão, viu? Então tá bom, olha, um abração pra senhora. E a gente vai voltar aqui quando ela estiver andando, se Deus quiser.